Anos atrás, realizamos algo que é último, fundamental e que não possui direção. Por favor, compreenda, isto não se trata de progressivo, porém sim de algo que é absoluto, uma vez que não seja uma finalidade. É uma renovação constante, pois que é a própria vida. É um vir a ser isento de tempo e que não pode ser medido por meio das palavras. Se você examinar cuidadosamente as nossas palavras, você verificará que já tentamos descrever esta nossa realização por diferentes termos. Não é uma realização progressiva que, como você pensa, se tornará completa. Pode-se desenvolver uma boa técnica de expressão, porém a realização será sempre incompleta. Como mais de uma vez temos repetido, nada temos a dizer acerca dos sistemas de crença organizada. Quando dizemos que as crenças que você adota são radicalmente opostas àquilo que dizemos, não queremos dizer que pretendemos estabelecer um novo oposto. Pelo fato de você pretender permanecer em acordo com essas suas ideias tradicionais já afirmadas, pelo fato de você se sentir feliz em sua autodecepção inconsciente, você escolhe as frases que se adaptam ao seu desejo secreto. O que dizemos é completa e diametralmente oposto à consciência do eu progressivo, seja qual for a forma pela qual ela se expresse. Se morássemos juntos, talvez você pudesse transmitir o entendimento da verdade sem palavras nem atos. Como, porém, não podemos viver juntos, temos que transmitir a verdade por meio de palavras. A verdade não é progressiva, tampouco tem direção. Ela é constante, sempre renovada e está para além do tempo e do espaço, do nascimento e da morte. É a nossa falsa concepção, nascida da vaidade e do interesse pessoal, que nos faz pensar que estamos progredindo, crescendo, nos tornando cada vez mais maravilhosos. A mente e o coração devem estar libertos de todo o sentimento de atingimento, de progresso. E nesta liberdade da consciência do eu progressivo, se encontra a plena realização da completude, a verdade. Amém. 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 Amém.